Em menos de 24 horas, outra apreensão de drogas foi registrada no bairro São Tarsígio, em Governador Valadares. Os militares receberam denúncias que um homem estava na rua exibindo entorpecentes. Por meio da Operação Mateus 59, seis tabletes de maconha estavam escondidos na areia e foram apreendidos. Segundo os policiais, o suspeito de 19 anos tem 10 registros pelo crime de tráfico de drogas. Durante as buscas, dinheiro quantia em dinheiro foi apreendida. O tenente Rafael Lemos participou dessa ocorrência e traz outros detalhes para a gente. Durante a operação na área central de Governador Valadares, a equipe recebeu a informação que o indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas na rua Cláudio Manuel, no bairro São Tarsígio. O local ali já é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Foi repassado as características do indivíduo, onde ele estava escondendo os entorpecentes. As equipes foram colocadas em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Durante o monitoramento foi constatado o tráfico de drogas. A equipe iniciou a progressão, conseguiu abordar o suspeito. Com o suspeito foi localizado a quantia de R$ 184. A equipe Roca, que estava no local, aplicou a cadela de Faro Perla, que localizou mais seis tabletes de substâncias análogas à maconha. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de plantão. O indivíduo possui dez registros de tráfico de drogas, na maioria deles no mesmo local. Mais uma ação qualificada, a equipe Tático Move e Roca recebeu a informação, foi até o local, constatou o crime e tomou as providências.